E aí galera, aqui é o Manny, e antes de começar o vídeo quero pedir pra você se inscrever aqui no canal Pra você receber os novos vídeos e também pra você ativar o sininho pra você ser notificado dos novos vídeos, ok? Era isso então, valeu e bora pro vídeo E aí galera, tudo certo? O MannyCraft aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Iniciando aqui a nossa série de minigames aqui no Hypixel, beleza? Se você quiser jogar comigo, cara, é só você entrar nesse servidor aqui O IP dele tá aqui na descrição, ok? Pra você jogar junto comigo Vou tá jogando aqui várias modalidades do TNT, tá? TNT Run E é isso aí, vou tá postando vários vídeos durante o dia E voltando com o canal aqui, ok? Que eu fiquei aí alguns dias sem postar vídeo nenhum Olha esse slime aí me atrapalhando, ok? Então eu peço pra você deixar o seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar com todos os seus amigos, ok? Sem mais demora, então partiu pro vídeo, vamos lá! Errou! Beleza, galera, começou Meu Deus do céu Tá muita correria aqui Não, não Uou Quase Não Pula Vai, beleza Uma das estratégias aqui, galera, pra você sempre ganhar É muito interessante, sabe fazer o quê? É você sempre cair direto Tipo, não querer sobreviver aqui no primeiro, entendeu? Você pular direto lá pro último Porque assim, depois, não vai ser tão complicado quando você cair aqui Por exemplo, ali embaixo já tá Ó, já tá Nossa, cair Nossa, cair de novo, ó E cair pro último, entendeu? É muito ruim, porque às vezes você pode cair direto, entendeu? Então, assim, às vezes é muito melhor você cair direto pro último Aqui, como a maioria fica correndo em círculos, né? Se você correr aqui pelo centro Você tem a chance maior de sobreviver O cara correndo junto com mim Não! O cara correndo comigo não acredito, velho Que cara chato Olha, tem gente aqui no primeiro ainda Caraca, velho É Eu virei um fantasma Bom, vamos pro próximo então, né, galera? Perdemos aqui, bora pro próximo Já vai começar aqui, galera, o próximo Ó, esse mapa aqui é diferente, hein? Cenário diferente, curti Vamos, vamos, vamos Bora Começou Vou começar correndo pelos cantos também Vou encarneirar aqui Ixi, não pode parar Ó, tem pouca gente, hein? Ó, os caras que ficaram lá em cima Como assim? Por que que eu caí direto pra cá? Não entendi Acho que tinha muita gente, né? Só pode Ó, um cara correndo ali junto comigo Ele fica naquela linha Eu fico nessa Eu acho que ele vai Cair daqui a pouco Beleza A maioria caiu aqui também Ah, não, não, não O cara veio aqui na minha direção Velho, isso é muito sacanagem Ó, outro vindo Sai, 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 sai Cara, eu curto muito esse modo aqui, galera Eu jogo muito Se você quiser jogar comigo Basta entrar aqui no No Hypixel Você, com certeza Me encontrará aqui Jogando Vários mods Não Cara, quase que caí lá Acho que Não, tem mais outro Andar embaixo Então, se a gente cair aqui Não tem muito perigo Pra gente Sumir No Limbo Limboso do réu atômico Bora Beleza Tá de boa Ah, não, não, não Sai daqui Quase que Acho que eu cortei ele, hein Acho que eu cortei ele Esse aqui faz eu lembrar do modo De jogo do Do GTA V Com as motos tonadas lá Esqueci o nome Mas são as motos coloridas Que tem também Assim você tem que Cortar os caras Acho que é Rabo Quente Se eu não me engano É esse nome mesmo Beleza Eu acho que eu sou um dos únicos Que estou aqui em cima Eu tinha comentário com vocês Que às vezes Seria ruim A gente ficar aqui Porque a gente podia cair direto Nossa Cair direto pro Limbo Como quase aconteceu agora Não Não, 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 não Uou Uou Beleza Beleza Vamos seguir por aqui Tem bastante terreno aqui Não, não, não Não deveria ter feito isso Não Deveria ter feito isso Ah Fala sério, velho Fala sério Vamos pro próximo Beleza, galera Vai começar outra Esses daqui são Com menos, ó Esse daqui é com 12 É bem menor Ó E Caraca É muito Muito mais difícil Eu acho que esse daqui é o último Cai direto pro último Um já foi direto pro Limbo Temos 11 Ixi 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 Tá vindo na minha direção Ixi 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 Sai Boa Ó Um caiu na minha frente ali Ok Eu vou tentar andar aqui no meu quadrado Né Boa Tem quantos players? Eu não consigo ver Tem dois Ele e eu E agora, galera É agora que a gente vai ganhar Uh Tinha que ganhar uma, né, velho Tinha que ganhar uma pelo menos Beleza Vamos pra próxima Ganhamos uma Beleza, galera Começando mais uma aqui Com 19 players Vai Ó Esse daqui é da hora, hein Tem esse Acho que todos tinham esse central, né Essa parede aqui de lá Eu não tinha visto ainda Nossa Já caí Os caras cortaram muito Eles picotearam Bora Ok Tem o cara voando Ué O cara tá voando ali Não, não, não Vem me cortar Quase Foi o quase Vamos cuidar por aqui Tá, aparentemente tá de boas Ok Vou voltar por aqui Vai Agora a gente vai de boas A gente bola Vai direto Então Boa Acho que eu sou Eu sou o único que tô aqui em cima Nesse daqui ainda Não, tem mais um O cara é bom também Vamos lá Acho que vai ser por aqui Não Beleza, galera 30 segundos Vai começar ou já começou? 14 e 24 Eu acho que vai Não, não começou ainda Aí eu comecei em 20 segundos Ok Olha só Que da hora essa arena, velho Muito massa Aí Vai começar E bora lá Ok Quem que tá aí? Uou De boas Quero ver se não tem ninguém Vindo atrás de mim Se tiver vindo vai cair, né Logicamente Por enquanto Tá de boas Tranquilo O problema é que os caras cortam A gente Tipo agora Não Vixe Eu vou seguir pelo canto De boas Sem me preocupar Vamos de boas Aqui a gente contorna Agora por aqui Tá vindo aquele cara ali Passa pra cá De volta Não Sai fora Sai fora Vem pelo canto O cara chegou aí Não Ainda bem Tinha mais um Ok Tá começando a lotar aqui também É Esse aqui é o último, galera É o último andar Antes do limbo Tomar cuidado por aqui Tá calma Nesta hora Vai Agora tá de boas Tem pouco player A maioria tá lá em cima ainda O problema é que Quando eles caírem Pode ser que Ó aqui O cara vai cortar o outro ali Cortou Eu vou tentar cortar ele O problema é que Os caras lá em cima Eles vão cair E vão cair direto Pro limbo Nossa Caíram vários ali Boa Vou cortar esse cara aqui Tentar, né Beleza Vixe, 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 vixe Vixe, vixe Não, tá de boas também Vamos lá Podemos seguir Em frente Quase que eu caí, hein Foi por pouco Não, mentira Mentira, Herobrine Não, foi o Steve Beleza, galera Ensinou mais um Vamos nessa Essa aqui a gente vai ganhar Bora, eu vou ficar bem longe Desses caras aí De boas Vixe, o cara tá aqui Atrás de mim já Vou tentar cortar ele De boa Não, não, não Não, não Ó o cara aí Vixe, caí Nossa, caí direto Pro terceiro, velho Vou pôr aqui Olha só Ele pode ficar aqui, ó De boas A gente fecha os caras aí Esse aqui é o último, hein Eu pensava que tivesse mais um Esse daqui é o último São três andares Somente nesse Tem uns que são quatro Tem 17 players ainda 17, cara 17 é muito Você tem 15 agora 13 Essa foi por pouco, hein Essa foi por pouco Bora, galera Pra mais uma Dessa vez Com menos players São apenas 12 12 players Eu caí no meu próprio Consegui, hein Olha Eu consegui Dar o pulo master Consegui dar o pulo master Que boas Olha o cara atrás de mim, hein 12 players Ainda 12 Estão aí Nenhum caiu ainda Vamos nessa Olha lá São poucos que estão aqui ainda Caraca Caiu Direto pro Último Esse daqui são quatro, hein Ó Os caras tão ali de boas Tem mais lá pra cima Tem nove players agora Vão ficar na nossa aqui Hum No meio ainda Tem bastante espaço A gente pode ficar aqui Pro lado pro outro Menos Assim, hein Aí já complica um pouco Ok Tá de boa Tem três players, galera Tá pra nós, hein Tá pra gente Tá pra gente ganhar Isso daqui Nossa, velho O cara é Nossa Beleza, galera Startou mais uma Ah, os caras Tem Ah Como pode dizer Tipo gold Os caras compram poção De lentidão E jogam nos outros, velho Caraca, aqui Tem muita gente Olha só Some rapidão Quase que eu consegui Passa pra cá Boa Nossa, não acredito Vamos ficar pelo canto aqui Já tem cara lá embaixo No último Fala sério O cara me derrubou Vamos dar aqui pelo meio Boa Tem 18 players ainda Tem muita gente Não, não Ela vai vir pro meu lado Boa Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pelo canto Caraca Será que eu consigo Não Fala sério Beleza, galera Vamos começar outro aqui Esse mod aqui é diferente, hein Esse mod aqui é diferente, hein Esse mod aqui é muito da hora Wow Vai cair, vai cair Caiu Ali Ali Não Sai Caraca, velho Aqui Vai, Herobrine Vai, Herobrine Vai, Herobrine Durante o dia No canal Ok Era isso Então Valeu E até o próximo vídeo, galera Nós estamos juntos E falou Entra aqui no Hypixel Ok O link do servidor Tá aqui na descrição No site também Pra você jogar comigo Eu jogo todas as As modalidades aqui De TNT Ok Que sabe você apareça aqui No vídeo Beleza É nóis Valeu E falou E aí E aí E aí E aí